Boa tarde, esse é o meu quadro saindo do forno, quase lá, falta o céu e o trem, tipo locomotivo e vagões. Esse quadro, o nome dele será o meu mundo das maravilhas. Mundo das maravilhas, o nome do quadro. E foi o que criei, meu nome é Matheus Oliveira Gonçalves, muito obrigado. Aqui está o pescador com um barquinho de madeira. No outro lado, a maravilha da era medieval, renovada. O castelo. Assim como pessoas que, como eu, que tenho autismo leve, criamos algo para, como se diz mesmo, descontrair. E esse é, é, a maneira de nós, de botar para fora o que nós pensamos. E gostaria muito que um dia pudesse existir uma instituição, sei lá, escola disso.